Música Bem-vindo à sétima dica de como tornar a sua equipe mais produtiva. Esse é um vídeo baseado em uma pesquisa da Gallup, feita com mais de 400 empresas globais e pesquisando mais de 80 mil gestores. Então foram identificados quais são os 12 pontos que mais impactam na produtividade de um time. E a dica de número 7 é ter um espaço para opinar. Música Todas as vezes que você for propor algo novo para a sua equipe, criar um espaço para que as pessoas possam também dar as suas opiniões. Você já imaginou trabalhando num lugar em que o seu superior chegasse para você e toda hora só te desse ordem do que você precisaria fazer? E que em nenhum momento ele perguntaria a sua opinião sobre se você acha que isso deve ou não ser feito, como você acha que isso deve ser feito. Iria chegar um momento que você iria ficar bem desmotivado. Então, na medida que você começa a incluir a sua equipe no processo de tomada de decisões e inclusive na construção, na criação de estratégias de qual a melhor forma de fazer aquilo que se faz, cria um ímpeto, um engajamento, uma motivação extra no time. Então, é fundamental incluir as opiniões das pessoas, não só na construção das metas, mas das estratégias de como vamos atingir essas metas. E por vezes até mesmo em projetos, por exemplo. Você pode perguntar para a sua equipe, por que nos coloca em risco hoje? E aí, em cima disso, quais seriam as ações que se nós fizéssemos, diminuiria esses riscos neste momento? Enfim, na hora que você reúne o teu time, pergunta as opiniões das pessoas, que pode ser feita individualmente ou coletivamente, você está ativando aí essa dica de número 7. Traga as pessoas para junto de você e construa com elas não só o que vamos fazer, mas também como, quando e por que fazer. Tudo isso ajuda você a ter um time muito mais produtivo. Te espero aqui semana que vem com a dica de número 8. Até lá. Tchau, tchau.